Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na quinta-feira, 31 de agosto, o Rotary Clube de Tapes promoveu a tarde do pastel com o objetivo de angariar fundos para a entidade. Conforme o atual presidente, Jormar Graff, 1.026 pastéis foram vendidos e entregues durante a tarde. Muitos voluntários, além dos rotarianos, participaram da preparação dos pastéis e proporcionaram a colaboração à entidade que trabalha com ações voltadas às causas beneficentes. O presidente ressaltou que, desta vez, o valor arrecadado com a tarde do pastel será empregado em melhorias na Casa da Amizade, sede do Rotary Clube de Tapes, que foi depredada por vândalos após mais de três arrombamentos. O Rotary é uma entidade humanitária política e sem vínculos religiosos, fundada em 1905. Música Música